Eu passo aqui para, como homem do futebol, chamar a atenção e convocar todos para uma grande reflexão em relação ao que tem se passado nessa época no que concerne à arbitragem no Brasil. Eu sei que é uma época difícil para todos aqueles intervinientes no futebol, pelo impacto negativo causado pela pandemia que transcende o futebol. Então, todos nós sofremos com isso, entendo que tenha sido uma temporada difícil, mas o que causa indignação a muitos profissionais do futebol é exatamente aquilo que se torna comum no futebol brasileiro, a mudança de regras em relação a muitas coisas. E quero enfatizar a arbitragem, onde saiu o Gacigo, entrou ali, aquilo que valia, que era o VAR, já parece que não estava a valer mais. Então, isso tudo gera uma grande desconfiança e uma interferência grande em todas as zonas da classificação. Então, é importante a gente ter atenção a isso, particularmente a que nos achamos bem prejudicados nos dois últimos jogos. Fica evidente e não tem qualquer tipo de justificativa. E me parece que a interpretação é uma grande bengala da arbitragem. Todos os profissionais são criticados negativamente, são julgados, têm que dar explicações, ou seja, botar a cara à tapa e simplesmente a arbitragem não passa absolutamente nada. E parece que alguns, a partir da entrada do Alício, que trabalham no VAR, como já falaram alguns árbitros, colocam a ideia de que houve mudanças, que o VAR não vai interferir tanto no jogo. Então, não sei para qual o motivo da criação do VAR, já que a sua essência era trazer um pouco mais de transparência e, por consequência, justiça ao resultado dos jogos. Esses dois últimos jogos, situações altamente polêmicas contra os nossos adversários a favor do Atlético Paranaense, não foram nem revisadas. Situações altamente polêmicas. Inclusive, a do nosso jogo com o Corinthians, houve um lance similar com o jogo do Internacional com o Santos e nada foi marcado em relação à penalidade. Então, isso tudo é que gera e dá asa a uma grande desconfiança, que é ruim para todo mundo, é ruim para o futebol brasileiro, para o espetáculo e para todos aqueles que gostariam de ver as coisas muito mais claras e transparentes. Não há uma projeção longitudinal que termine um ciclo e você vai analisar o que houve de bom, o que houve de ruim em relação, por exemplo, à arbitragem. Para mudar só na temporada que vem. No meio do caminho muda e tudo aquilo que foi feito e alguns foram bastante prejudicados cai no esquecimento. E, a partir de agora, já no ponto final do campeonato, mudam-se completamente os critérios. Chega a ser ridícula a maneira como nós estamos levando as coisas em relação ao futebol brasileiro. Essa é mais uma das situações que nos ilustram bem a falta de rumo que tem em relação ao futebol brasileiro e que tem a ver com a entidade máxima, a CDF. É o que gera algumas preocupações em função de nós termos ainda três rodadas para terminar o campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil a ser definida. Portanto, que sejam mais claros, transparentes e que, acima de tudo, se comuniquem com aqueles que, ao fim e ao cabo, são os protagonistas do futebol, jogadores e público.